Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em cooperação com 13 países, as Forças Armadas do Brasil participaram de um exercício de ajuda humanitária no Paraná para apoio da população em situações de calamidade. O treinamento, que ocorreu em um contexto fictício de desastre natural, é previsto pela Conferência dos Exércitos Americanos, a CEA. O órgão é presidido atualmente pelo Exército Brasileiro. Em coordenação com a FUNAI, as Forças Armadas entregaram cerca de 17 toneladas de alimentos aos Yanomami, ao norte do país. Os mantimentos doados pela Companhia Nacional de Abastecimento foram transportados em aeronaves das Forças Armadas e lançados de paraquedas. Até o momento, já foram distribuídas 624 toneladas de suprimentos. Após quase três dias de buscas, Forças Armadas encontram o jovem indígena que estava desaparecido em Altamira, no Pará. O jovem de 17 anos da etnia curuaia estava perdido em uma mata de difícil acesso. Militares do Exército especializados em ambientes de selva realizaram buscas com o auxílio de aeronave remotamente pilotada. O indígena recebeu os primeiros atendimentos clínicos por um médico da Força e passa bem. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!